Treinar o socorro a um eventual naufragio perto da costa foi um dos objetivos do simulacro que decorreu no passado sábado de manhã na praia em frente à igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, nas Caxinas. Uma multidão de curiosos, espalhados pela Marginal, acompanhou toda a operação que decorreu em cerca de uma hora. Vários meios marítimos, aéreos e terrestres foram acionados para socorrer a embarcação Mãe Puríssima, que levava vários tripulantes a bordo e começou a meter água devido a um rombo no casco, tendo sido inicialmente socorrida pelo barco Fúria. De seguida, um salva-vidas e uma moto de água do Instituto de Socorros Anáufragos, um navio patrulha da Marinha, um helicóptero Alouette da Força Aérea, vários elementos e veículos dos bombeiros, INEM, Polícia Municipal, PSP, Polícia Marítima e Proteção Civil foram escalados para dar resposta às necessidades. Os autarcas Aires Pereira e Elisa Ferraz também acompanharam o exercício que contemplou o salvamento com sucesso de todos os pescadores. Uns recolhidos no porto da pova de Varzim, inspirando menor cuidado, e outros com maior gravidade foram evacuados praticamente do local onde se desenrolou a tragédia. O comandante da capitania da pova de Varzim, Simas Silva, foi quem comandou as operações, tendo feito um balanço positivo desta ação de formação e realçado a importância de eventos do género para prevenir possíveis ocorrências e preparar os pescadores para situações dramáticas que possam surgir. A Associação para o Maior Segurança dos Homens do Mar foi uma das promotoras da iniciativa e a intenção do presidente José Festas passa por fazer mais ações ao longo do ano. Finalizado o simulacro, seguiu-se para a capitania da pova de Varzim, onde decorreu a entrega de um cheque de 1.145 euros a cada uma das cinco famílias dos pescadores da região desaparecidos em naufrágios. Já este ano, uma verba angariada na corrida da Marinha foi um momento de grande emoção para os familiares das vítimas do barco Santa Maria dos Anjos e do pescador desaparecido num naufrágio no estreito de Dover, cinco corpos que não foi possível recuperar. Refira-se que da parte da tarde decorreu uma missa em sufrágio por todos os pescadores que perderam a vida no mar, tendo o dia terminado com uma arrumagem ao cemitério.